E a quinta semana, Polícia Nacional Timor-Leste, Departamento de Serviços e Investigação Criminal Nacional, tem direito a uma foco no Parlamento, ou de tal linha Polícia e a Mesa do Parlamento UEM, e inclui e identifica dados quando a acto hiracnebe resulta o seu desentendimento do deputado Cira, quinta legislatura e a segunda, no terça semana, também a dar o malo poder. Gemententa confirma a equipe a investigação hiracne, mas bem lá corre o comentário, também considera a executa de ordem com o comando geral. Mas que não é durante a identificação dados, Polícia Sernemos, dada ali ao secretário-geral no Hateten-Katak, linha Polícia Nebetau, se a saíra foi em relação a cerimônia cultural, onde troca ricas mesa-fom, também a mesa refere, tal e a legislatura da HULUC, e hoje se cerimônia cultural. Secretário-geral do Parlamento Nacional, Sede Lízia Faria dos Santos Hateten, secretariado em relação a função baseada de espaço escrita, também se hala mudança para o Boatruma, bem hiracetando espaço escrita com o presidente do Parlamento Nacional. Além de nesta edilícia, Moussa Rezaita, boicota plenária semana, também atuíra a boicota, mas bem sistema sala plenária, a baseada do espaço oficial com autorização. E a regiamento do Parlamento Nacional, no artigo 17, Moussa Rezaita, a reunião em plenária, o presidente Matingue convocou, a reunião com a líderes bancada, depois de reunião com a líderes bancada, a aprova a agenda, a aprova na agenda, depois a parte secretária do União, a minha segunda agenda foi aprovada, depois a minha primeira reunião, a ala ação. Mas bem, só ia por escrito, também a minha ala administrativa, bota tudo por escrito. Se a delegação de competência por escrito, o secretariado, a minha pronta, a minha executa. A minha técnica, a minha técnica, a minha ideia. Mas bem, a minha situação não é, o presidente do Parlamento decide que a minha investigação, a minha parte polícia na Rúma, a minha orientação. Entretanto, mesa-presidente, no cadeira-presidente, saiburado no Bacofila. Também desentendimento entre deputado Cira e o Parlamento, bem-he-ra-da-umalo-cadeira-presidente e o Parlamento União. A tutora, roda e presídio plenária, Fátima Pereira, e Lugayo, D.M. 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 E.M. D.M.